Uma banda amiga nossa chamada TAMAN 1, 2, 1, 2 Eu quero te encontrar Palavras pra expressar alguém O quanto és pra mim E o quanto eu quero ser também Eu olho nos olhos Eu sinto tuas mãos ao meu redor E a cada segundo O quê? Quero te encontrar É o ar que eu respiro E o sol que me aquece É o mar que eu demunho E o céu que eu sonhei É o ar que eu respiro E o sol que me aquece É o mar que eu demunho E o céu que eu sonhei E os olhos serão mais Que a mente pode explicar Em sonhos tão reais Eu vi teu mundo E o meu também Tão atalado Eu poderia te tocar E a cada segundo Quero te encontrar É o mar que eu respiro E o sol que me aquece É o mar que eu demunho E o céu que eu demunho E o céu que eu sonhei É o mar que eu respiro E o sol que me aquece É o mar que eu demunho E o céu que eu sonhei É o mar que eu veni É o mar que eu demunho E o céu que eu sonhei É o mar que eu demunho E o céu que eu sonhei É o mar que eu sonhei É o mar que eu sonhei É o mar que eu sonhei Vamos lá Vou tocar um blues agora Vale Tá então vamos tocar Pegue aí seus Chapéus de cowboy